Agora eu vou fazer com o instrumento, né? No caso do instrumento de sopro, eu normalmente faço uma nota, eu começo com uma nota só. Só que uma nota no instrumento de sopro é diferente de um violão, é diferente de um piano. Porque para eu fazer uma nota, uma só, tá, 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 imagina. Para quem não toca o instrumento de sopro, vocês vão enxergar a essa conclusão. Imagina que eu sopro uma nota. Então eu vou soprar aqui para vocês ouvirem. Como é que eu faço, tá, 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 tá com uma nota só, se o dedo está parado? O que parte do meu corpo tem que fazer isso? É a minha língua. Ou seja, falando um pouco de saxofone, a coluna de ar está indo direto e a minha língua vai batendo aqui na palheta, cortando a coluna de ar. Dependendo do andamento, se eu tiver que fazer, tá, 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 fica difícil, fica difícil para usar língua. Esse andamento dá para fazer, mas pode acontecer, se o músico não for ainda tão proficiente na técnica, ele vai fazer o Tadiguenaton só com uma nota e ele atrasa não porque ele não percebe o pulso, mas justamente porque ele não consegue fazer, porque a língua não consegue fazer, tá. Mas vamos ouvir aqui. Tadiguenaton. Bom, o que eu vou fazer no instrumento não é nada mais do que cantar o que eu havia cantado, ou seja, está na minha cabeça. Eu vou falar Tadiguenaton, 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 mas na minha cabeça eu estou cantando Tadiguenaton, não é uma coisa separada da outra. Então vamos lá, ó. É isso. Esse é o exercício. Eu fui trocando de nota, tal coisa, mas você pode ficar em uma nota só, pode trocar de notas não como escala, mas depois você pode fazer como se fossem exercícios de escala. Isso agora serve para qualquer instrumento, né, de sopro, violão, piano, seja o que for, até mesmo percussão e tudo mais. O que eu vou fazer agora é, em vez de ficar parado em uma nota, eu vou tocar diferentes notas. Então, eu vou pegar um motivozinho, uma frase de cinco notas, sei lá. Tadiguenaton, 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 não lembra, só rebete, que é o do Rei Leão, né? Então, aqui eu vou fazer Tadiguenaton, 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 Tadiguenaton. Tá legal? Para poder ficar com isso envelopado de maneira mais musical possível. Tadiguenaton, 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 Tadiguenaton. Eu fiz ligado e fiz estacato. O que quer dizer? Para quem é instrumentista de sopro, ele vai entender. Quando eu faço ligado, a língua não entra. É simplesmente o dedo. Pode ser que aqui você tenha alguma imprecisão técnica. A língua, ela te ajuda a ajustar isso. Agora, se você pegar uma música aqui, e você tiver que fazer isso de maneira ligada, você vai ter que, claro, fazer isso. O dedo tem que estar muito acurado, muito certinho para fazer essa divisão. A língua ajuda a despistar ou ajustar o problema cujo dedo fica um pouquinho fora. Porque quando está tudo ligado, não tem jeito. Você não consegue ouvir nenhuma diferenciação de uma nota para outra. É tudo ligado e o dedo tem que estar perfeito dentro da subdivisão. Mas quando está a língua fazendo tatá-tatá-tatá-tatá-tatá-tatá-tá-tatá, isso também tem a ver com os instrumentistas. Um guitarrista, por exemplo, baixista, violonista, eles podem tocar com a paletada, eles podem tocar tudo junto, né? Tem aquela coisa toda. Aí você vai ver onde é que está a diferença. Se você está com a técnica limpa ou não, você consegue fazer isso. Pianista, a mesma coisa, né? mas não vai ter muita diferença de estacato com o pianista, o estacato vai ser de uma maneira ou de outra, mas ligado ao estacato ele vai ter que usar a mesma, ele não foge da mão, não há nada que consiga ajustar uma imperfeição que ele esteja fazendo. Então vamos lá, fazendo esse exercício. Fazendo uma coisa bem simples. Depois disso, você improvisa, brinca, pega uma escala e brinca, e vai improvisando dentro desse Tade Ganaton. Você faz a coisa ficar musical. E aí eu começo a envelopar o som dos cinco inteiros, sem nenhuma subdivisão interna, o Tade Ganaton. E quando eu começo a envelopar esse som, posso pensar nele mesmo que não tenha o metrônomo. meio natural, brincando. Isso é envelopar o Tade Ganaton. Depois fica muito mais simples quando você traz isso para um instrumento. Ah, mas eu não toco instrumento, cara, eu canto. Então faça isso cantando. Aliás, cantar é para todos nós, né? Eu canto, todo mundo canta, eu peço que todo mundo cante o tempo inteiro, né? Por isso que no curso de leitura de percepção rítmica, vocês não me veem com o instrumento na mão, porque eu não quero ficar tendencioso. Eu faço tudo cantando. Esse é o primeiro passo da gente absorver o elemento rítmico, é ter a coisa no corpo. Depois você traz para o instrumento. Porque quando eu faço esse exemplo como eu estou fazendo aqui agora para vocês, não tem jeito. O idiomatismo do meu jeito de tocar, o idiomatismo do saxofone, a minha referência musical de base, que é o jazz e tal, isso vem à tona. E eu não quero influenciar ninguém dessa maneira. Eu não quero que o cara toque um Tade Ganaton com influência do jeito que o Marcelo toca no saxofone. Não. Você tem que entender a essência, a estrutura, a subdivisão pela subdivisão. Depois, quando você traz para a sua prática do instrumento, vai estar associado com o gênero que você toca, com aquilo que você sente, da maneira que você faz. Por isso que eu não trago o instrumento. Mas nessas lives aqui, essas lives surpresas, essas aulas surpresas, eu vou trazer bastante coisa nesse sentido. Beleza. Está claro até aí. Eu tenho um curso de leitura e percepção rítmica, leitura de partitura e percepção rítmica. E se você tem problema de leitura de partitura, cara, isso é o lance que resolve. E tem resolvido o problema de vários alunos. E muitos entraram para resolver problema de leitura, mas no fundo eles estão não só resolvendo de maneira definitiva, como eles estão desenvolvendo outras habilidades. Isso é incrível. Lá no Instagram vocês podem ver inclusive o que eles têm postado e tudo mais.